Olá, bom dia. Famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida vão ter acesso a uma linha de crédito para financiar móveis e eletrodomésticos. A medida vai ser lançada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia a todos, bom dia, Malu. É, exatamente, Malu. A partir de hoje, os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida vão ter acesso a uma linha de financiamento para compra de móveis e eletrodomésticos. E para que isso seja feito, o governo vai disponibilizar um cartão de crédito com limite definido para a compra. Bom, existe uma lista de produtos a serem adquiridos. A gente vai conhecer essa lista de produtos daqui a pouco na cerimônia de anúncio do financiamento, marcada para as 11 horas, aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. As pessoas já começam a chegar e daqui a pouco, então, a gente vai conhecer essa lista de produtos. Mas o que a gente pode adiantar é que, além dos móveis, estão geladeira, fogão e micro-ondas. Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música